A pediatra falou para o meu filho procurar um dentista e colocar um aparelho que a barba dele vai melhorar, será que realmente vai resolver? Olha, certamente, né? A questão da correção dental, das arcadas dentárias superior e inferior, elas precisam realmente ser ajustadas, porque você ajustando, a chance de seu filho conseguir fechar a boca adequadamente vai ser maior, porque muitas das vezes a barba que seu filho produz, a secreção que seu filho produz, bem mais lentamente, é porque ele tem realmente um erro ortodôntico, um erro dentário nas arcadas dentárias e isso faz com que ele não consiga, então, fechar adequadamente a boca. Então é uma possibilidade, a sua pediatra realmente acerta, conversa com o dentista, bate um papo e veja se corrigindo essas arcadas dentárias, essas arcadas dentárias, né? A gente não teria, então, uma melhora desse quadro. Um abraço, obrigado, hein?